Olá, bem-vindo ao Eletrolux Ajuda! Neste vídeo, você conhecerá os pré-requisitos para a instalação do seu depurador Eletrolux. Antes de começar, certifique-se que o local está preparado para receber o produto. A altura da instalação pode variar de acordo com o tipo de queimador do seu fogão ou cooktop. Lembrando que o depurador deve ser fixado à parede ou em um armário aéreo. Para as duas opções, existem gabaritos de instalação na embalagem do produto. Fure as marcações indicadas, colocando as buchas de 6 mm e instale os parafusos. Lembre-se que seu produto pode trabalhar tanto em modo depurador quanto em modo exaustão. Para a função exaustão, é necessário que o local contenha uma saída para o ambiente externo, onde será colocado o duto. Neste modo, não é necessário utilizar os filtros de carvão ativado. Basta retirar os filtros de alumínio e colocar o adaptador fornecido com o aparelho em uma das saídas de ar. Não se esqueça de fechar a saída que não será utilizada. Por fim, verifique se o seletor, localizado na parte interna do produto, está na posição exaustor. Se preferir utilizar seu aparelho em modo depurador, essas duas saídas de ar devem ser fechadas e o seletor deve estar na posição depurador. Antes de ligar qualquer uma das funções, verifique a tensão da tomada. Para mais informações, consulte o manual do produto. Para mais informações, consulte o manual do produto.